Muito bem meus amigos, hoje a Polo Carretas vai fazer um vídeo demonstrativo para vocês que acompanham aí o nosso canal e essa carretinha pessoal, assista o vídeo até o final, que vale a pena, é um material totalmente diferenciado uma carretinha de alta qualidade. Então vamos começar? Essa é uma carreta de 2,50m de comprimento, 1,50m de largura, 1,80m de altura dá para uma pessoa facilmente ficar em pé dentro dessa carreta, uma carreta bem espaçosa e já seguindo aí o nosso padrão de qualidade, vocês veem aí nos acabamentos, nas cantoneiras que a gente usa, todos os perfis corretamente dimensionados para uma boa segurança da pista. Essa carretinha, como opcional, vai com a rodinha de manobra, ela funciona como se fosse um macaquinho, levanta e desce a carreta e também você pode usar como se fosse um triciclo, ela fica no lugar plano, você consegue empurrar ela com as três rodas no chão. E a Polo Carretas ingressando aí um novo segmento, essa carretinha você pode usar ela para fins comerciais, você pode usar também para os seus passeios. Aqui na lateral, uma janela própria para o motorhome, o vidro de blindex. A trava dela é por dentro, pneus totalmente novos, roda balanceada. Aqui na parte de trás, não pede apoio, para quando você subir dentro dela ela ficar bem estável. Na parte de trás, porta em duas folhas com tranca embutida. Olha o diferencial desse produto, é muita qualidade. Ali tem uma chavinha, você tranca, pronto, ninguém tem acesso dentro do seu baú. Vai devidamente emplacada, legalizada. Lembrando que a Polo Carretas é uma empresa homologada como fabricante. E o grande diferencial desse produto é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Olha do lado de cá. Ela abre totalmente a lateral, porque você pode usar essa carretinha para fazer uma loja móvel. Já pensou nisso? Uma loja de roupas, uma barbearia. Então é muita vantagem que uma carretinha pode trazer para você. Ainda mais sendo da marca Polo Carretas, que oferece a você um produto diferenciado. Do lado de cá, mais um pé de apoio, para dar estabilidade. A suspensão que a gente utiliza, pessoal, é o peixe de mola com amortecedor. Lembrando que esse tipo de suspensão é de fácil manutenção e é muito barato também, você fazer a manutenção da suspensão dessa. Antenas de LED. Já funcionando. Se o sol está um pouco forte aqui, não está dando para mostrar direito, mas está tudo funcionando certinho. Trancas de inox. Uma aqui. Outra aqui. Na parte de cima, como vocês já conhecem, material utilizado em caminhão baú. Olha só, pessoal, a qualidade desse material. Dobradiça de inox. Aqui atrás, a dobradiça própria caminhão galvanizado. As luzes de posição. Faixa refletiva à vontade. É uma quantidade além do que precisa, mas foi uma solicitação do cliente. E agora, né? Vamos abrir o baú? Então, se você precisa de uma carretinha para fazer a sua viagem, o seu passeio, ou então para o seu comércio, dá uma olhada no espaço interno dessa carreta. Para abrir, ó. Então, a gente abre aqui e abre a outra. Olha o espaço interno dessa carretinha. Assoalha em madeira maciça. Revestimento em chapa de alumínio ACM. O cliente solicitou duas luzes internas. Uma aqui e uma ali. Ali no detalhe, a janela. Algumas barras laterais para amarração de carga. E aqui, olha só a estrutura que tem essa porta. Que faz uma abertura completa. Então, aqui vamos abrir. Essa tranca, ela fica assim. E na viagem, você pode apertar que ela fica escondidinha assim, ó. Então, aqui você gira. E aqui também. Abriu. Você puxou? Olha só. A porta, ela abre totalmente. Aqui, tem um lugarzinho para a gente colocar uma haste de segurança. Aí você abre e coloca essa haste de segurança. Então, aqui dentro, você pode fazer o que você imaginar. A sua lojinha móvel. Você pode fazer um trailer para açaí. Talvez um trailer para sanduíche, lanche. Fazer a sua barbearia. Então, isso aqui vai facilitar muito a sua vida. E você não vai precisar ter o aluguel de um ponto comercial. Já pensou na vantagem? Em adquirir uma carretinha da Pola? Então, vamos dar mais um giro. Antes de finalizar esse vídeo. Vocês vão olhando, vão pensando em adquirir aí um produto com a gente. O Paulo Carretas fica em Bom Jardim. Região serrana do Rio de Janeiro. E atualmente estamos vendendo aí para quase todo o Brasil. Muito bem. Gostaram desse vídeo? Deixe o seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus parentes. Para que eles também tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Uma carretinha segura. Uma carretinha estável. Que vai trazer segurança. E também vai trazer retorno financeiro para você e sua família. Agradecemos a você por estar seguindo a nossa página, seguindo o nosso canal. E aguardem os próximos vídeos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.